Onde é que eu vou comer, seu povo? A chuva, a chuva, onde é que eu vou comer, seu povo? Veja só a chuva, a chuva, eu vou comer, seu povo, seu povo, seu povo, seu povo, seu povo... Ô Zeca, o Zeca vai apagar a vela, hein? O Zeca apagar a velhinha. Só um pouco o Chitão, é muito bom. Vai lá, Zeca, vai lá! É! Nos dessa porra! Vamos, vamos! Paranátula, a alegria! Esses Governmentais, valarem! Quer vá para os میں? Muita felicidade, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Muita felicidade, muitos anos de vida 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 Muita felicidade, muitos anos de vida